Vamos falar então agora, Padre Guido, sobre o padre que o senhor já citou no finalzinho do bloco anterior, que é o padre Gregor Mendel, que nasceu em 1822, morreu em 1884, e ele teve uma colaboração importantíssima para a ciência. Conta para a gente. Bom, ele era um frade agostiniano e superior, inclusive, até do seu convento lá de Inbrunó. E dedicou os seus estudos a várias disciplinas. Foi, inclusive, nomeado suplente de teologia, etc. Mas, veja só, ele adorava passar algumas horas meditando no jardim, na horta, no convento do mosteiro. Foi aí que ele começou a cruzar ervilhas. Veja só. E no jardim, no seu mosteiro, ele obteve sucesso ao descobrir as leis básicas da genética. Ele estudou a herança e a característica única e contrastante, apresentando exatamente as leis que depois seriam reconhecidas, reconhecidas, da hereditariedade dos fatores dos genes. Por isso, o nome que deu uma importância extraordinária, na hora também ele, como galileu, ninguém reconheceu o merecimento. Mas, depois, a ciência encontrou esses documentos e deu plenamente razão a este padre Gregor Mendel. Então, esse sacerdote austríaco, que era meteorologista e era botânico, né, esse monge agostiniano, bota pra gente a foto dele aí, diretor. Padre Gregor Mendel, ficou conhecido como pai da genética, tá aí, ó. Então, os estudos de genética, até hoje, isso não tô dizendo só dentro da Igreja Católica. Isso vale pro mundo todo, pra qualquer aspecto da ciência, de quem foi estudar genética, vai se deparar com as ideias de Gregor Mendel, a ponto de alguns escritos dele, e alguns estudos dele, propriamente dito, chamados como as leis de Mendel, né. O nome dele tá ligado ao estudo de genética, ele é considerado o pai da genética, esse importante cientista. Então, o padre Gregor Mendel. Outro dia, uma palestra que eu tava fazendo aqui na cidade de Campinas, na hora que eu terminei, uma menina que tava na palestra veio falar comigo, olha, eu estudo biologia, eu já ouvi falar muito sobre o Gregor Mendel, só que eu não sabia que ele era padre. Pois é, porque de vez em quando a gente estuda lá no dia a dia da escola, e nem sempre a Igreja Católica, que é vista com bons olhos por algumas pessoas, não todas, mas por algumas pessoas que pensam em educação no país, e eles obitem essa informação, né, mas aqui a gente tá falando a verdade. A gente tá falando a verdade.